De volta com imagem de um homem flagrado por câmera de segurança colocando fogo em uma área de mata. Isso aconteceu no bairro Nova Cidade, aqui em Cascavel, flagrante dele nesse momento. A situação foi registrada na rua da colonização e as imagens mostram exatamente que o suspeito, ele observa a movimentação da rua, aguarda os carros passarem, quando está tudo vazio, ele faz isso, tá? Ele se aproxima do terreno, começa o incêndio e vai embora. As chamas se alastraram rapidamente, o fogo consumiu toda a área de mata. O corpo de bombeiros foi acionado e utilizou mais de 1.500 litros de água para conter o incêndio. Nesse tipo de situação, denúncias podem ser repassadas para a Polícia Militar pelo telefone 190 e a Guarda Municipal também deve ser comunicada, se possível, o número 153, o que passa pela cabeça de um cidadão assim. Revoltante, né?